Música O nível do Rio Mearim em Bacabal tende a diminuir neste momento. Nas últimas 24 horas, cerca de 53 centímetros foi o nível do recuo das margens do nível do Rio Mearim, chegando a 4,93 metros. Por isso, nesse momento, a Defesa Civil já tranquiliza a comunidade bacabalense, dizendo que nesse momento é o momento mais esperado para quem saiu de sua residência por conta da cheia do rio. Por isso, nesse momento, a nossa equipe já vai mostrar os resultados da cheia do Mearim em Bacabal. Aqui, nesta localidade, conhecida como Avenida Mearim, você já pode perceber que todo o barro, areia, argila, que acabou sendo traga com a cheia do rio Mearim, encontra-se ainda na pista. Nesse momento, uma força-tarefa já deve ser montada no intuito de realizar a limpeza completa das ruas que acabaram sendo afetadas pela cheia do Mearim. Nessa localidade, é nítido e aqui nós podemos perceber o quão é importante essa limpeza neste momento. Inclusive, os primeiros locais que são afetados pela cheia do Mearim já vão começar a baixar. E esperamos que, dentro dos próximos dias, tudo possa voltar à sua normalidade. A nossa equipe conversou com o Leonardo Coutrinho, coordenador da Defesa Civil do município de Bacabal, que traz os detalhes e também o prognóstico de como deve se comportar, nos próximos dias, o nível do rio Mearim em Bacabal. A gente tem percebido que, nessa última semana, ele começou o seu processo de diminuição. Já vem baixando aí, já faz alguns dias e a cada dia tem aumentado essa margem. Hoje, de ontem para hoje, ele abaixou 53 centímetros. Então, uma cota bem alta. E, a partir de agora, ele vai manter o seu custo de diminuir até chegar dentro da sua normalidade. Nós não tivemos uma enchente muito grande, tivemos uma enchente de moderada à média, que ainda afetou bastante famílias, tanto na zona rural como aqui na zona urbana. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho, na medida do possível, para que a gente pudesse estar dando uma melhor assistência. Todos os anos, quando isso acontece, o desabrigado e o desalojado ficam ansiosos para poder retornar para a sua casa. Nesse momento, ainda é cedo falarmos em retorno a essas residências. As famílias, na verdade, já estão retornando, já faz algumas semanas. Algumas por conta própria, pelaquela pressa de voltar para as suas casas. As que estão nos abrigos também, elas acabam voltando e a gente tem que atender esses pedidos. Mas o nosso desejo é que elas esperassem um pouco mais, para que a gente pudesse fazer um trabalho melhor, que era necessário fazer uma limpeza nas ruas, juntar todo o lixo, todo o mato que a gente trouxe, para que as famílias pudessem voltar depois. Mas, infelizmente, não foi possível fazer dentro desse cronograma, até porque as famílias têm muita pressa em voltar para as suas casas e a gente tem que compreender também isso. Dentro do plano de contingência é dividido em várias etapas. Na etapa atual, qual é o trabalho que a Defesa Civil vai realizar nesse momento? O nosso trabalho ainda é de retorno dessas famílias. Temos algumas famílias no galpão e temos algumas famílias desalojadas também, que ainda estão retornando. Então, a gente vai continuar atendendo esses pedidos, até que não tenha mais nenhum. Ainda existe a possibilidade de o Rio retornar? Com as previsões e as informações que nós temos dos nossos canais de informação, tanto a nível federal como estadual, não. O nosso inverno praticamente já cessou dentro desse período. Não temos previsões de chuvas, não temos previsão de volume de água, não só aqui, mas em outros municípios da nossa região. A gente tem percebido que nos últimos anos esse período tem se comportado de forma diferente. Ano passado ele demorou a subir, subiu rápido e não foi longo. Nesse ele subiu devagar, foi mais longo e isso trouxe uma série de informações novas para nós. Aqui, pelo menos nós aqui, já estamos saindo do inverno. No município de Barreirinha, eles já estão entrando em um período de enchente lá. Então, são regiões diferentes que essas mudanças climáticas têm se comportando. E a gente não sabe como vai ser no próximo ano. Como é que vai ser, qual é o período. Tem período que começa em fevereiro, tem período que começa em março. Enfim, esse ano passado nós começamos no dia 20 de março. O Rio estava 6h31. A primeira família saiu com essa altura do Rio. Esse ano começou no dia 15 de março e a primeira família saiu com 6h15. Então, saiu um pouco mais cedo. E ele encheu e teve um período longo. A gente passou mais dias. Ele enchendo aos poucos e ele se manteve estável quase durante um mês. Ele não mudou a sua altura. Permaneceu estável. A hora baixava, a hora diminuía. A hora baixava, a hora diminuía. Então, isso também a gente pode trazer como um cenário novo. Se baseando pelo ano passado, que ele só encheu e depois só abaixou. E esse não. Ele encheu, diminuiu e encheu. Diminuiu e encheu. Ficava nessa oscilação. Então, essas mudanças são informações novas que a gente vai analisando, vai coletando para que a gente possa ter um planejamento melhor para o próximo ano. A mensagem nesse momento é de tranquilização da comunidade bacabarense. Isso. Nesse momento é de tranquilidade. Até o presente momento não temos informações que se teremos um novo aumento, não. As informações que nós temos é que o Rio vai continuar baixando até manter a sua normalidade.